Sejam bem-vindos ao canal Smites Brasil, eu sou o Sirius, e hoje eu serei o seu anfitrião galerinha, o Papa Fritas, lá na live stream, fez o desafio de jogar com o Cronos suporte. Obviamente o Cronos não é um suporte, e obviamente eu estou no BR, porque eu quero irritar o maior número de pessoas possível, e vamos deixar o like desse vídeo aí e se inscrever no canal, porque vai ser um desafio e uma brincadeira bem legal, tá bom? Embora ele não seja suporte, existe uma forma de fazer uma build de suporte para este personagem, que explore todas as características positivas que ele tem, e nós vamos fazer isso daqui, tá bom? O nosso inicial vai ser Benevolência, porque eu vou evoluir para Animosidade, vocês vão ver lá pra frente como é que vai ficar, tá bom? E aqui o nosso inicial, nossa relíquia, vai ser isso daqui, tá bom? Bom, o Cronos não é um suporte, galerinha, não adianta eu ficar por aí tentando encontrar uma forma deste personagem ser suporte de fato. Só que como é um desafio, a gente vai tentar zoar aqui tudo, a gente vai fazer a melhor build possível, né? Isso aqui vai me ajudar muito, porque vai dar pra gente essa capacidade de ter uma regeneração bacana, Eu vou poder spamar a habilidade ali sem perder tanta mana, eu trouxe aqui umas asas emaranhadas, que é a minha dica pró pra vocês, dica pró que eu sempre passo pra vocês. Não compre item, compre o inicial, mas as asas emaranhadas, tá bom? Que já é uma habilidade que você vai poder ativar ali. E vambora, cara, esse Cronos aqui vai bater muito com essa build, tá? Taca aí, corno! Eu, hein? Palhaçada, vai ficar parado? Ok, tudo bem, né? Era pra eu pegar, mas tá tudo certo. Se ele quer pegar, né? Deixa o de cadência comigo. Seguinte, galerinha. Assiste meu live stream, twist.tv.tv. Tá maravilhosa, tá rodando sorteios. E eu tô jogando com todo mundo, tá? Durante a noite aí, então vocês podem vir jogar comigo. Brincar comigo, me focar no amistoso, quem sabe, né? Se você quiser me focar. Me foque! Bom, esse começo vai ser, né? Pra gente fazer o... Clear Wave mesmo, né? Clear Wave. Cuidado, amiguinho. O inimigo é safado e sem vergonha, porque é uma Atena. Tem que tomar bastante cuidado. Atena, ela é safada e sem vergonha. É, Atena. Se você não tem esse taunt aí, o bicho vai pegar. Fica esperto aí, cara. Eu tô quase esmaranhadas. Isso, tira ela da minha skill mesmo. Ai, cara, eu odeio gente burra. Cara, por que que você tirou ela da minha skill, mano? Se você tem algum problema comigo, não precisa empurrar o cara. Se desse só lentidão, já tava ótimo. Sai pra lá, Atena. Se ele desse só lentidão, tava ótimo, entendeu? Não precisava empurrar ela, porque eu ia bater um em cima dela ali. Dar um daninho bacaninha. Aqui. Eu vou economizar um pouquinho da minha mana. Né? Porque senão... Eu vou perder a minha mana muito rápido. Eu já perdi ela ali. Bom que eu tenho uma regeneração ok aqui, né? E vou ficar aqui até o level 5 apenas, tá? Level 5 a gente rotaciona. Eu sou um suporte. Gente, suporte não fica preso aqui na lenda. Eu vejo o pessoal... Ai, eu vou ficar aqui na lenda até quando? Até level 5. E depois você vai embora, tá? Vai rotacionar. Às vezes eu saio até level 4 daqui, tá? Não fico muito tempo na lane não. Por quê? Porque você atrapalha o farm do ADC. E ao mesmo tempo você também perde oportunidades nas outras lanes. Já pensou? A quantidade de ganks que você poderia dar numa outra lane. A quantidade de farm que você poderia pegar. Tentando ajudar o seu time em outra lane. Então vá pra outras lanes, tá? Pega aí. Vou pegar essa próxima wave e aí eu volto base e vou trazer o meu primeiro item. Como lá tem uma cura forte da pele, geralmente a gente usa um anticura, tá? Só que aqui eu não vou comprar um anticura de cara, não. Eu vou comprar um item aqui bem bacanudo pro nosso time que vai ajudar bastante o nosso personagem e vai ajudar o nosso time também, tá? Eu vou fazer a soberania, primeiro item. Eu não vou estoclar, estoclar não, estocar a manopla, estou estoclar a manopla de Tebas. Eu preciso de outros espaços aqui na minha build e a soberania vai me dar um sustenho um pouco maior. Então eu prefiro fazer a soberania porque eu aposto no sustenho. Cara, o que tá rolando nesse midi aí, velho? Tá pegando aqui, cara? Peguei level chico, tá tudo cheeto. Então eu vou fazer a soberania, vou fazer mais um item de defesa mágica e só. É, tô. Tá. A Tena me deu taus, não deu tempo de lutar, cara. Eu tinha que tancar pro Thor, pro Thor tentar pegar o kill e sair ali vivo, só que eu ia tancar e lutar e eu fui bater skill. Aí deu tudo errado. Tá bom, não tem problema não. O tauszinho me quebrou ali, né? Deu uma... Acho que nem pegou o taunt na verdade. Aqui não mostra, né? Acho que não chegou a pegar o taunt não. Isso aí não deu tempo de lutar. Eu podia ter já lutado ali porque eu ia voltar. O Thor ia conseguir sair ali. Mas acabou dando errado a minha estratégia ali. Vamos pegar esses cálices. Cale-se, 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 cale-se. Oi, tudo bem? Sai, velho. Sai, velho. Toma uma asinha emaranhada aí pra você ficar quietinha, né? Aproveitar que as emaranhadas dá um enraizamento bacanudo. Não, pera aí, não. Agora eu morro. Agora eu morri, time. Não adiantou a gente ficar ali, não. Vamos embora. Vamos fechar a soberania aqui. E aí o meu item de defesa mágica vai ser uma Kuzari de Shogun. Porque aí eu dou velocidade de ataque pro meu time e ganho velocidade de ataque também, né? Pô, dois kills dos caras são dois kills que eu dei, né? Basicamente. Ali eu não devia ter ficado naquele tempo todo ali. A Atena veio e, ó, puxou. A pele finalizou. Mas tá bom, a gente fez boas jogadas. Não vou ficar me culpando também, né? E aí eu vou usar a Kuzari de Shogun, né? Porque ela vai me dar velocidade de ataque e eu também vou dar velocidade de ataque pro meu time. Depois eu coloco alguns outros itens na build, que são itens de suporte, mas que são itens que vão me dar uma certa agressividade também. E aí a gente consegue fazer um suporte Kronos, entre aspas, né? Tá fora, menino. Eu, hein? Fidida pra caramba! Fidida pra caramba! Eu adoro asas emaranhadas, cara. Eu adoro asas emaranhadas. Asas emaranhadas é muito bom. Você prende o cara, tá tudo certo. Vai pra lá, Ribor. Pô, o Gab não fez nada pra ajudar, né? Ficou ali só olhando, eu acho. Sei lá o que ele arrumou. Defender aqui, enquanto o nosso amiguinho Tsukuyomi voltou pra base. O Thor pegou mais um kill, tá tudo certo, né? Voltar a base aqui e começar a nossa Kuzari de Shogun. Kuzari de Shogun é boa também porque ela vai dar pra gente MP5, vai dar pra gente redução de intervalo. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem todos aqueles atributos que a gente falou, né? De velocidade de ataque. É um item que me dá vida também, proteção mágica. E aí vai ser ótimo pra esse personagem. Lembrando que não é um Kronos exatamente suporte. Ele tá jogando na posição de suporte, mas ele não é um personagem de suporte. Então eu tenho que fazer uma build que funcione, né? Pros dois... Pros dois... É... Sentidos, né? Tanto pra suporte, quanto pra jogar com o personagem em si. E aí... Cabe você ser criativo. Parada. Tentei pegar o máximo de caras possível ali pra ajudar o time, mas não deu, né? Só consegui pegar um. Eu tem porque eu ia voltar pra uma posição um pouco mais perto dos inimigos. Eu tava muito atrás, a parede do Thor ainda tava me atrapalhando e tal. Tentei segurar o máximo possível ali. Pelo menos o Thor saiu vivo dessa situação. Tá tudo certo. Tá. Kuzari de Shogun daqui a pouco. Ah, Tsukuyomi. Nunca dito que você fez isso. Nossa, deu sorte que a Atena colocou ele debaixo da torre. Aqui a gente vai terminar a nossa Kuzari. E aí a nossa vida vai melhorar bastante. Porque aí a gente vai ter a defesa mágica também. Defesa física, defesa mágica. E eu tô pensando em trazer alguns outros itens bem interessantes aqui, tá? Um deles seria a lâmina da bruxa. Porque a lâmina da bruxa, ela vai me dar redução de intervalo, movimento, vida, proteção física. E eu reduzo a cadência do adversário, entendeu? Por mais que eu não tenha velocidade de ataque aqui. E não é uma build que eu vá usar tanto a velocidade de ataque também. Ela funciona como item de debuff, né? Um suporte que vai dar debuff no adversário. Vai tirar do adversário, né? Então eu posso... Então eu posso... Então eu posso... Todo mundo paradinho que eu tô de... Asas emaranhadas. Toma. Toma, fica quieto. As asas emaranhadas é muito boa, cara. Muito bom esse item. Ele dá uma acelerada no seu... Ximikê da hora. Ele dá uma acelerada. Tive que sair ali. Se ela puxa nós dois, ia dar ruim, né? Não. Não. Vou voltar pra base aqui. Já terminei o meu form. Vamos fazer agora a nossa lâmina da bruxa. Como eu falei pra vocês. Pra gente ter muita velocidade de movimento aqui, tá bom? Eu ainda tô com problema de mana, né? Vocês perceberam? Meu MP5 ainda precisa de mais um pouquinho. A gente pode pegar aqui nos itens de MP5. Alguns itens que vão ajudar bastante. Como eu vou fazer a redução de cura, eu vou pra um contágio. Eu já devia ter feito essa redução de cura, né? Mas eu preferi estruturar minha build um pouco melhor agora. Trazendo a velocidade de ataque com a redução de intervalo, tá? E aí a gente vai fazer esse contágio daqui a pouquinho. E aí a gente já mata a redução de... A regeneração de mana. Eu vou encher o saco desse cara, não. Deixa ele em paz. Deixa ele em paz ali que eu não vou atrapalhá-lo. Vai demorar um pouquinho, mas já já a gente termina aqui. Vou começar a ir lá pra solo. Eu fiquei muito tempo entre o mid e a dual lane, né? Fim de um mid aí, amiguinho. Nossa, nem precisou de mim. Antes disso eu pego os cálices, porque a catapulta ela tá... Valendo ouro. Vamos quebrar aqui? Vamos. O Cronos mesmo com essa build ele vai conseguir bater bastante em estrutura, tá? E vai ser uma das armas que eu vou usar aqui. Com este personagem, que vai ser a facilidade que ele vai ter pra entrar em uma estrutura e quebrar essa estrutura, tá? Como eu vou usar aquela evolução que vai dar dano? Com base na vida, eu também vou conseguir bater no inimigo sem ter uma build de poder. É o que basicamente faria a lâmina de Kim em personagens com uma build mais defensiva. E às vezes as pessoas usam a lâmina de Kim em personagens com build de dano. Isso não vai funcionar tão bem, né? Mas se você tem uma build com defesa... Esse personagem consegue dar dano mesmo que você não tenha dano, né? Tchau. O Cronos é chato, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso aqui, cara? Taca legal de Fury Cara, esse Kronos aqui É claro, o time está funcionando muito bem Mas de qualquer forma Cancelo Chegaram os inimigos Safados ali pra Nos combater, né Vamos terminar a lâmina da bruxa E aí a gente vai pra essa redução de cura Que eu já deveria ter feito há muito tempo Tá bom E aí, galerinha Eu vou ter que trazer uma surpresinha Como eu falei pra vocês Esse item aqui, ó Ele vai me ajudar a dar dano, né Sem ter dano na build Então vou poder bater nos adversários Vou poder bater nas estruturas Vou poder Entrar embaixo de uma estrutura Porque eu tenho defesa E eu não vou morrer com facilidade O que vai ser bem legal Daqui a pouco a gente consegue evoluir ele também Só terminar aqui o meu Contágio pra fazer essa redução de cura da pele E aí a gente mata a necessidade de ter um MP5, né Meia hora pra fazer um MP5, tá foda isso aqui Droga, veio a galera, veio o Loki, veio a Atena A gente ia bater naquela pele ali Ah, já era, mano O Raindon me largou aqui, cara Não devia ter ficado ali também E aí eu vou precisar de uma redução de intervalo Porque eu tô só com 20% aqui, né Trouxe a Lâmina da Bruxa Trouxe a Kuzari de Shogun E aí eu acho que eu vou fechar Ou com o Manto da Discórdia Ou com o Manto Espiritual Porque aí eu ganho um pouco mais de proteções Eu ganho a redução de intervalo Aí o Manto Espiritual eu ganho mitigação Ou o Manto da Discórdia eu ganho aquele Stanzinho lá Em área, né A gente ajuda o Gab ali a defender ali, né Beleza, terminei isso daqui Ih, mano, o cara quitou lá, hein O Reboa não aguentou A Big Eagles Drunk Drunk Yes Os caras estão brigando, cara O Gab está brigando com o Heindal Só Só vamos que vamos Vambora Só vamos que vamos, amiguinhos O problema todo está sendo Não tem muito o que fazer Não adianta o Gab também ficar reclamando o tempo todo Sendo que ele também foi solado pelo Loki algumas vezes ali, né Não adianta, amiguinho Ataque Tem ninguém aqui Tem ninguém ali, seu mitiroso Os caras vão fazer o Gigante Fogo Bom, não O ADC deles não está lá Mas eu acho que eles conseguem fazer sem o ADC deles Tem que ficar de olho Tem que ficar de olho Pode, amiguinho Hum, errei Tem que ficar de olho Nossa, cadê o Heindal, velho Meia hora para esse Heindal chegar, cara Ok, lock me o 2 Eu não queria dar razão ao Gab Mas o Heindal está demorando Tem que ser mais rápido, Heindal Mais rápido Heindal Tem que ser mais rápido, moço Fazer aqui o manto da Discord É para a gente pegar esses caras E dar um stunzinho neles ali Esse Heindal tem que ser, ó Mais ligeiro, cara Viu que o cara acabou de sair de lá Ou você quebra a torre Ou você já volta para pegar os caras ali no Gank A gente ficou esperando, esperando, esperando E não deu O lock me explodiu ali, né Pouca vida também Não tinha muito o que fazer Tomei 560 do Atax Blase Vambora time Ah, meu Deus do céu Tá de brincadeira Perdemos Perdemos o buff Vamos lá Nossa build ainda não está pronta Vai estar Vai estar daqui a pouquinho Eu vou tentar roubar Se eu morrer aqui Peço perdão Tchau Tchau Solatrão Solatrão Bom, precisamos de mais cálicios, né galerinha Eu vou ficar aqui defendendo o nosso Que eles vão tentar roubar Em algum momento Esse cara tá de crítico, cara O crítico dele tá doendo Boa Cara, essa porta se gebe Tem que colocar defesa nesse gab, moço Tem que colocar defesa nesse gab, cara Eu nada pude fazer, né Eu acabei ficando ali com pouca vida E deu ruim pra mim Vamos pegar esse último cálice aqui Cara, eu não tive muito o que fazer ali Meu personagem não conseguia tancar Direito, né O... Lock tava dando muito dano Eu preciso fechar o manto da discórdia Pra poder fazer alguma coisa Porque mesmo se eu apanhar ali com o manto da discórdia Eu vou conseguir fazer alguma coisa Porque a passiva vai me ajudar bastante Deu não Não, não pegaram não Boa, mataram É Tá bom Enquanto eles ficarem gastando coisa em mim Que tá ótimo Só ouvir o gap do school Só ouvir o gap do school Vamos, meu filho Meu Deus do céu Boa, Gab Cara, o Heindon realmente tá demorando um pouquinho Pra chegar nas jogadas, cara Não sei o que que tá acontecendo Não sei se ele tá se posicionando errado Poderia chegar um pouquinho mais rápido Beleza Voltaremos pra base E terminaremos os nossos itens E aí sim a gente vai ter O nosso personagem pronto pra bater, né E aí tem que terminar aqui também Os nossos ativos Com essa build aqui Eu acho que dá pra bater no adversário Cara, eu falei pro gap colocar defesa Mas ele tá solando os caras ali Tá ótimo, né Já vai dar pra gente bater no adversário E atrapalhar um pouquinho Né Não é uma build extremamente tanque Mas é a build que a gente tem Eu ouvi o lock Não é uma build que a gente tem Tchau. Ok, ok. Todos os atos. Você está louco! Attack! Meu Deus. Sai dessa, Loki Não é assim tão simples Não foi tão simples pra você Cara, tá realmente complicado Não tenho muito o que fazer A build é essa Dá pra causar dano Dá pra ajudar o time Mas a gente tá precisando de alguma coisa Talvez dano em área Não sei Já recuei ali, mano Achei que ia tomar de frente do Rebo Vacilei, nem deveria ter usado a ult Eeeh Os cara deram avisei Mano, não acredito Não aguentaram Ó, não é crono suporte De fato, tá? Não é um personagem que dá pra fazer suporte Mas como era o desafio Eu acho que a build, ó Cumpriu, né? O desafio ali A gente conseguiu usar uns itens pra dar suporte A gente conseguiu ter um personagem participando O máximo que desse ali, né? Cara, foi legal, hein? Ó, 3, 5, 19 19 assistências, né? Ajudamos bastante Terminamos com 21k de dano O que é bacana também Porque a nossa build tinha mais itens de defesa Mas mesmo assim Nós conseguimos aplicar um dano ali Pra ajudar o nosso time 64 mitigados Com 752 estruturas A gente ia conseguir bater mais depois, né? E 15 vigias aqui pra ajudar o time Desafio cumprido Deixa aí nos comentários a sua opinião Se você gostou Se você não gostou Pontos positivos Pontos negativos A gente se vê no próximo vídeo Um abraço Valeu E fui!